A ideia surgiu durante um passeio no clube com o pai. No estacionamento, o Matheus viu a placa de identificação da vaga de idosos e não se conformou com a figura de um velhinho curvado usando bengala. Eu achei ela ofensiva, porque não é alguma coisa que você vê todo dia, um idoso com bengala. Aliás, é muito raro de se ver um com bengala e corcunda. Ele comentou com o pai e, em seguida, gravaram um vídeo com a sugestão de um novo modelo de placa. Eu peço aos vereadores de Goiânia que alternem essa placa para um símbolo apenas 60 mais. A ideia, que parecia despretensiosa, ganhou um grande alcance e chegou às mãos de quem poderia promover essa mudança. O vídeo, gravado pelo Matheus há mais de um ano, foi sendo repassado entre amigos e parentes até chegar em todo o Brasil. E o pai dele me contou que serviu de inspiração para que outras prefeituras também promovessem a substituição das antigas placas de identificação dos idosos. Onde é que isso aconteceu, Bruno? Logo depois que o vídeo começou a ser veiculado, que foi disparado pelas redes sociais, os vereadores da cidade de São Paulo entraram em contato com o Matheus e fizeram uma entrevista com ele e depois nós ficamos sabendo que o projeto de lei lá tramitou e foi votado antes daqui. E também pelo pessoal que tinha colaborado com a disseminação do vídeo, eles fizeram pesquisa e mandaram para nós também a lei aprovada em Maceió. Em Goiânia, a aprovação do projeto que altera o símbolo do idoso aconteceu esta semana e vale para as placas instaladas em locais públicos e privados. Por aqui, o novo símbolo traz uma pessoa ativa ao lado da inscrição 60+. A gente entrou em contato com a família, a gente pegou a ideia do Matheus, as palavras, aquilo que ele desejava e transformou nesse projeto de lei. E, na verdade, eu só assinei o projeto de lei. O projeto não é meu, o projeto é do Matheus, que tem um grande futuro. Ele fez hoje um ato cívico pela cidade hoje, Matheus. Você está de parabéns. Matheus mora com os pais e os avós, que são pessoas ativas e bem diferentes da representação nas placas. Eles certamente foram a inspiração para o menino e ficaram para lá de orgulhosos do neto. Foi um impacto assim para a gente, para nós, né? Vamos ver como é que ele, com essa idade, percebeu uma coisa que ninguém tinha notado, tinha percebido, né? Estava passando insignificante para todo mundo. Quando ele trouxe essa ideia, nós tivemos um impacto, né? Olha quem está pensando, o que ele está pensando? Ele está pensando no futuro. Então, vamos ver como é que ele está pensando no futuro.